O anfiteatro da UTF-PR de Pato Branco foi o ambiente escolhido. Profissionais do setor de psicologia foram convidados para a roda de conversa. Professor da Universidade Sérgio Barros, doutor em psicologia, a também doutora em psicologia Giliane Schmitz, a mestre Débora Biesec e o acadêmico Sidney Bressan. O evento foi organizado por uma empresa fictícia criada numa das matérias do curso de administração como ação de responsabilidade social. Nós temos situações que podem não acontecer no próprio campus, a UTF-PR Pato Branco, mas infelizmente nós temos situações que ocorrem de alunos tirarem as suas próprias vidas por consequência da sua vida acadêmica. O evento foi aberto ao público em geral, uma forma de integrar a instituição de ensino com a comunidade local. A universidade acaba ficando escondida, ela acaba ficando um pouco separada da cidade e parece que muitas vezes não se sabe o que acontece aqui. Então, quando a gente tem eventos abertos à comunidade, abertos ao público em geral, a gente fica muito feliz de recebê-los. Para o psicólogo, o ambiente acadêmico precisa ter um olhar especial, especialmente pós-pandemia, quando a tecnologia encontrou ainda mais espaço. Principalmente numa época pós-pandemia, onde as pessoas tenderam a ficar mais isoladas em casa, a gente teve um contato social muito mediante tecnologia. Isso gerou, na psicologia, o que a gente tem chamado de ansiedade tecnológica. A gente fica ansioso para, será que está acontecendo algo? Será que tem alguma informação? Algo importante? Então, o tempo todo a gente remete à comunicação social para tentar estar informado. Porém, isso faz com que a gente nunca desligue. Seja o trabalho, sejam as relações sociais, a gente fica em contato o tempo todo, gerando muitas vezes um esgotamento social. Tchau!